Olha só, presta bastante atenção no conteúdo do vídeo de hoje, que ele é muito importante para que não haja dúvidas com relação a essas mudanças que o Quai está trazendo. Gente, você tem que ser muito inocente para não compreender que todo o lançamento de aplicativo, assim que o Quai foi lançado, ele começou a pagar muito bem por código de indicação, tanto que virou febre e pessoas ganharam mais de 500 mil reais com esse negócio de código de indicação, gente. Teve gente que tinha ali o limite de saque diário de 3 mil reais, então é natural qualquer empresa, qualquer plataforma que está iniciando, é investir o dinheiro do próprio bolso para fazer a plataforma crescer. Doulas, mas aí ele vai ter prejuízo? Não, porque ele recupera tudo que foi gasto e passa a ter lucro dentro do planejamento da empresa, o Quai está passando por mudanças, mudanças essas que são negativas. E como o nosso canal aqui não é iludir ninguém, nem enfeitar, nem romantizar aplicativo nenhum, eu vou trazer aqui a verdade nua e crua dessa mudança que está tendo com a tabela ali do Quai News, Quai Criador, Telequai. Então cola comigo nesse vídeo, preste bastante atenção, não se esqueça de largar o dedão no like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Eu quero deixar bem claro para vocês que eu participo do Quai News, como todo mundo sabe, lá no Quai o nosso perfil é treta formada, aqui somos muito transparentes, não precisamos mentir nem enganar ninguém. Essas mudanças, para mim, foram ruins? Sim. Mas e aí, Doulas, você está postando 10, 20 vídeos por dia, tu vai parar? Não. Essas mudanças ainda não é mudanças drásticas que vai fazer eu largar o meu Quai News. Então, sem mais enrolação, vamos embora para o vídeo. Para você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, seja bem-vindo ao canal Aprendendo o Biabá com o Douglas, um dos poucos canais do YouTube que sou eu mesmo que te respondo no Instagram, que sou eu mesmo que cuido da sua contratação, que sou o dono aqui, um dos donos da nossa agência, DG Mundo Digital. Então, gente, saiba que tem muita coisa em jogo, tem muita gente tomando pernada de agência fraudulenta aí, que te bota para trabalhar um, dois meses e fica com seus ganhos. Gente, aqui não tem nada disso. Aqui é conteúdo sério, direcionado e verdadeiro. Vamos lá. Aqui na descrição do nosso vídeo, está os nossos cursos de edição, de YouTube, de Quai e de uma pessoa que tem experiência e que vive disso. Se você quiser aprender de forma gratuita, é contigo mesmo. Se você quiser comprar outros cursos de gente que não tem contrato, que não tem canal monetizado, é contigo mesmo. Aqui na descrição tem tudo o que você precisa e muito mais. E o nosso grupo do Telegram, faça parte que lá eles têm a informação privilegiada. Vamos embora para a mudança que rolou no Quai, que me chateou um pouquinho, mas não vai me fazer parar. Eu vou botar na tela aí agora como era a tabela do Quai e como está a tabela atual. Temos diferença e problemas com relação à remuneração por visualização. E sem contar, acabou com alguns benefícios e alguns bônus. É muito importante que você preste atenção para não vir com perguntas cabeçudas lá no Instagram. Dúvidas, a gente tira aqui. No Instagram, a gente te direciona para o seu contrato. Vamos embora aí para as tabelas como era e agora como vai ser. Primeiro vamos falar aí do bônus de desempenho de qualidade de vídeo. Como vocês estão vendo aí na tela, essa aqui é a tabela antiga, aonde o Quai pagava de 3 a 4 vídeos, 30 dólares e mais de 10 vídeos passando de 10 mil visualizações, 80 dólares. Não será mais assim. A mesma regra se aplica aqui com relação a novos seguidores. Antigamente o Quai pagava 50k de seguidores novos, 20 dólares, 1 milhão de seguidores novos, 250 dólares. Também não será mais assim. Aqui também, nessa tabela aí como vocês estão vendo, de ganhos por visualização, antigamente era de 10 a 20 mil, 8 dólares se o vídeo tivesse entre 30 segundos e menos de um minuto e 9,60 se o vídeo tivesse mais de um minuto. Agora eu vou botar na tela a nova regra. Presta bastante atenção para que não haja dúvidas. Como ficou aquele bônus lá por meta de vídeos que passam de 10k e por meta de seguidores? Ficou da seguinte forma. É necessário no mês você ter 5 mil seguidores novos, taxa de dia ativo 67%, vídeos pagos superior a 4, taxa de vídeos pagos 20% dentro do total, taxa de comentário. Você mesmo comentar mais de 90% dos seus vídeos. Aí você ganha um bônus de 50 dólares. Essa parte aqui é a mais triste e ficou bem péssimo esse bônus aqui que o Quai dava. Ficou bem difícil conseguir, mas não é impossível. Difícil não significa que é impossível. Vamos lá para a tabela de ganhos por visualizações. A mudança foi aqui. De 10 a 20k, na tabela antiga, ele te pagava 8 dólares. Se seu vídeo tivesse de 30 segundos, menos que um minuto. Agora ele vai te pagar a metade, 4 dólares. E se por ventura seu vídeo tiver mais de um minuto, ele vai te pagar 4,80 dólares. Aqui também gerou a mudança de 20 a 30 dólares. Antes ele te pagava de 20 a 30 mil visualizações, 12 dólares. Se o vídeo tivesse de 30 segundos a um minuto. E se tivesse mais de um minuto, 14,40 dólares. Agora ele vai te pagar de 20 a 30k de visualizações. Se tiver entre 30 segundos e menos de um minuto, 10 dólares. E se tiver de mais de um minuto, 12 dólares. Uma diferença aí de, na primeira questão ali, de 10 a 20, de 4 dólares. E na segunda questão ali, de 2 dólares e um pouquinho. Então galera, essa é a diferença ali com relação à tabela de ganhos. Do Quai News, do Quai Criador. Gente, quanto mais a plataforma cresce, quanto mais pessoas entram para trabalhar, quanto mais tem pessoas para acessar, mas vai deixando a plataforma de forma mais lucrativa para a empresa e não para o influenciador. Então rolou essas mudanças. Para mim, não muda nada. Vou seguir aqui firme e forte, postando de 10 a 20 vídeos por dia. Porque para mim é muito fácil fazer o Quai News. Eu já tenho que pesquisar por conta do nosso canal Treta Formada do YouTube. Então simplesmente eu pego a foto, boto ela atrás de mim, falo ali no vídeo por 30 segundos ou mais de um minuto. Geralmente eu gosto de fazer um vídeo com mais de um minuto, para assim gerar uma receita maior. Então para mim não muda nada. Ah Douglas, o Quai não gosta de mim, o Quai ele trava meus vídeos. Gente, eu acabei de iniciar uma conta nova no Quai News com zero seguidores. Zero. Eu estava postando de 1 a 5 vídeos. Dessa forma nenhum vídeo estava passando de 200 visualizações. Daí eu comecei a postar de 10 a 20 vídeos. Aí sim, eu já estou com quase mil seguidores novos e automaticamente alguns vídeos já passaram de 10 mil visualizações e serão remunerados. Então galera, tem que postar, tem que acreditar. É um trabalho cansativo. Não é fácil. Se eu faço parecer fácil, me desculpa. Não é fácil, mas também não é impossível. Eu não tenho privilégio nenhum. Eu não tenho impulsionamento do aplicativo. Eu sou igual a vocês. Eu inicio uma conta, bolo aqui as ideias, coloco em prática e aí eu busco os resultados. Então galera, por favor, corram atrás. Tem muita gente passando necessidade, precisando e fica escutando pessoas falar um monte de abobrinha e acaba perdendo o foco. E o objetivo que é trabalhar, a consequência do trabalho é a remuneração. Por isso eu te peço, comenta nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e principalmente compartilha. Gente, o Quai é uma plataforma que atualiza da noite para o dia. E se por ventura parar de ser lucrativo, eu vou ser o primeiro a chegar aqui e falar ó, deu ruim galera. Quem ganhou dinheiro no Quai ganhou, quem não ganhou não ganha mais. Do mesmo jeito que por código de indicação ele pagava 30, 40, 50 reais, hoje ele está pagando centavos. E assim está sendo feito por vídeo, por live ou pela questão que seja. Então tenha absoluta certeza que você está num canal que não te engana, que não levanta fake news e que está aqui para ajudar vocês. Então não se esqueça de deixar o seu comentário, de largar o dedão no like, que isso ajuda demais o crescimento do nosso canal e dá credibilidade aos nossos conteúdos.